Fala rapaziada, tá tranquilo? Augusto da The Last, mais uma vez essa semana, galera, nós estávamos meio afastados das redes, muitas entregas, não estava sobrando tempo para gravar, mas nós estamos de volta com a nossa equipe, e essa semana, pelo retorno de um mês fora das redes aí, vou fazer promoção top, hein, galera, que é o que vocês mais gostam, super promoção, hein, galerinha? Fechou? Então fica até o final aí para pegar as promoção, hein, então acompanha aí. Fala rapaziada, então vamos lá, vamos começar hoje, eu deixei aqui em cima do balcão aqui, os Playstation mais vendidos, que são os games usados, hein, galera, então vamos lá. Vamos começar hoje, eu deixei aqui em destaque, esse Playstation 4 Slim prata, que é uma edição especial com a caixa dele, edição com a caixa, bem bonitão, galera. Esse aqui, para quem estudou o canal, de 500 GB, tá, galera, tá originalzinho, R$ 1.399, hein, rapaziada. Aí tem aqui, seguindo a sequência, o preto também é o mesmo preço, tá, galera? E o de 1 TB, R$ 1.499, hein, rapaziada, fechou? Então vamos lá, Playstation 4 Fat, galera, para quem estudou o canal, R$ 1.199, hein, rapaziada, Playstation 4 Fat com 500 GB. E lógico que não podia faltar o Playstation 4 Pro, deixei aqui em cima fácil, rapaziada, para quem é inscrito do nosso canal, hein, rapaziada, R$ 1.699, hein, fechou? Esse é o Playstation 4 semi-novos, tá, galera, com garantia de um ano, hein, beleza? E agora vamos aqui, ó, para o Xbox One, rapaziada, Xbox One S de 500 GB, galera, R$ 1.099 e o de 1 TB, R$ 1.199, hein, rapaziada, tá? E lógico que não podia faltar o concorrente do Pro, que é o Xbox One X, rapaziada, 1 TB, 4K, R$ 1.399, galera, também com um ano de garantia, tá, todos os consoles revisitados, garantia completão, fechou? Então vamos, galera, vamos lá, seguindo aqui a sequência, ó, Nintendo Switch, rapaziada, hoje a gente tem de quilo, hein, ó, vamos começar aqui pelo V2, rapaziada, o V2, ele tá lotado de jogos, com cartão de 128 GB, cheio de joguinho, rapaziada, para quem é inscrito essa semana, R$ 1.699, hein, galera, turbinadão, hein, tá? Tem também novo, galera, aí novo, eu botei a versão com Mario Kart e a versão com o Monster Hunter, R$ 1.899, hein, rapaziada, esse aqui é novo, tá, nunca aberto, lacradinho, tá, ou o Monster Hunter ou o Mario Kart, o Mario Kart vem com o jogo, tá, rapaziada? O Monster Hunter não vem não, tá, é só edição personalizada, a edição do Mario Kart, ela não é personalizada, ela é tipo padrão, só que ela vem com o jogo do Mario Kart e os três meses de online, tá bom? Fechou? Agora, vamos para o OLED, rapaziada, ó, o OLED eu tenho do Smash Bros, e tem o normal, o normal, rapaziada, tá, que fácil, R$ 2.099 e do Smash, R$ 2.199, tá? Novo, lacradinho, com garantia de um ano, tudo certinho, tá? E tem também ele desbloqueado, que seria o Smash com o cartão de 256, sai R$ 2.699 ou com o cartão de 512 GB, turbinado, que sai R$ 2.799, hein, rapaziada? E tem as versões normais também, ó, semi-novo, com o cartão de 256 GB, tá, galera? Semi-novo, OLED, R$ 2.299, hein, rapaziada? E novo, desbloqueado, R$ 2.399, hein, rapaziada? Fechou? Precissão, é porque é inscrito no canal, hein, turbinado. Quer saber mais, mais outros preços? Chama a gente aí, embaixo eu vou deixar o WhatsApp da loja, chama a gente no WhatsApp, pergunta mais sobre o Switch, que a gente responde para vocês, fechou? Então vamos lá, vamos seguir aqui, ó, com os usados ainda, galera, ó. Usadinho a gente tem aqui, ó, Series S, rapaziada, para quem é inscrito no canal, R$ 1.699 e um PS5 aqui, galera, mano, esse aqui tá em estado de novo, zeradão, R$ 2.899, hein, rapaziada, tá? Mídia física, bem zerado, fechou? Agora vamos para os novos, hein, rapaziada, ó. Aqui tem um paredão de PlayStation 5, daqui a pouco eu vou falar o preço, pressão, hein, rapaziada, que aqui a concorrência vai chorar nesses preços aqui. Então vamos lá, vamos começar com o Series S, Série S, rapaziada, deu uma aumentada, tá? Tem ele novo, novo, R$ 2.299 e o Series X, R$ 3.399, hein, rapaziada? Novo, lacradinho, garantia, tudo certinho, tá, rapaziada? Ah, e tem um aqui que eu esqueci de falar, ó, Onifed, galera, para quem curte ainda, tem o classicão, Onifed, rapaziada, R$ 799 e o volante G29 serve tanto no Play 3, quanto no Play 4, quanto no Play 5 também, para quem é inscrito R$ 1.299, hein, rapaziada? Corre que essa daqui é peça única, hein, fechou? Vai, rapaziada, agora, olha só que novidade, hein, galera, tem dois PlayStation 4 Pro raríssimo, ó, do Battlefront Star Wars, semi novo, galera, tá? Não é novo. Rapaziada, R$ 1.999, hein, galera? Tá o videogame, tá o controle da edição, hein, e o mais raro de todos tá aqui, ó, que até o nome da loja, hein, rapaziada, ó, a edição especial do The Left, galera, completo, até que o Steelbook, completo, então, galera, número de série Bático da Caixa, novo, 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 ah, mas ainda é semi novo, tá, então, aqui eu não posso vender como novo, tá, galera? Tá semi novo, tem um, tá muito novo, galera, vai o controle, vai o game, vai os jogos, completinho com os cabos, o número de série da Caixa, Bático do console, rapaziada, galera, R$ 3.999, hein, galera? Esse aqui é pra quem quer ter em casa, igual eu tenho o meu, hein, o meu tá em casa lá, fotinho, é bonitinho, hein, pra quem quer ter um, essa é a oportunidade, que esse jogo de videogame não aparece, fechou, rapaziada, ó, 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 ó o meu aqui, ó, agora é a oportunidade de você ter de vocês, hein? E aí, galera, e dá pra finalizar aqui, galera, ó, acessórios, tem toda a linha de acessórios, controle, fone, tem também a base pra carregar, controlezinho do PlayC, que é o controle, hein, rapaziada? Pense no controle top, detalhe, ó, fazer uma promoção top, pra quem é inscrito do canal, vier, ainda vai ganhar um bichinho desse aqui de brinde, rapaziada, ó, pensa em ganhar um bonequinho de brinde da The Last, hein, só na The Last, vai ganhar o bonequinho de brinde, e ainda vai ganhar o chaveirinho também, já tá aqui penduradinho, galera, comprou o game com a gente, ó, os brindes, bonequinho, ainda vai ganhar o... chaveirinho, fechou, rapaziada? Isso pra quem inscrito do canal, hein, tá? Então vamos lá, vamos finalizar aqui, galera, ó, essa semana, vou fazer super preço, ó, vamos começar aqui, ó, Playstation 5, rapaziada, modelo Slim, que agora é uma novidade, né, Slim, com Spider-Man, modelo digital, rapaziada, vai ser do canal, R$3.299,00, e o modelo, mídia física, com os dois jogos, nacional, rapaziada, com os dois joguinhos, pra quem inscrito do canal e chama a gente no WhatsApp, no Pix, rapaziada, R$3.399,00, hein, rapaziada? Quero ver cobrir minha oferta, R$3.399,00, e tem bastante, hein? Então corre, rapaziada, isso é enquanto durar os estoques, hein? Então corre, tem bastante, mas aproveita, hein, que rápido vai embora, hein? Fechou, galera? Então acompanha a gente, não se esquece, segue a gente no Instagram, que eu vou soltar uma promoção dos Play 5 lá, hein? Então corre, porque logo, logo acaba, hein? Fechou, rapaziada? Então até o próximo vídeo, próxima semana, até a próxima. Falou, rapaziada!